Música Muito legal, quando tem essa vinhetinha maravilhosa, é alerta de reforços chegando e são do Coritiba. Isso aí, bora conversar ao vivo então com o Robson de Lazer sobre essas novidades, porque o Coxa já tá pensando lá na próxima temporada, né Dela? Bom dia. Oi Kelly, tudo bem? Bom dia pra você, pro Mauro, ET, meu grande amigo. Mais um dia lindo pra gente compartilhar junto, né ET? Esse verão tá demais essa época do ano, hein? Sensacional. Tá chegando carnaval em ET. Vamos aproveitar, mas sem aglomeração. A questão é a seguinte, Kelly, tem sim reforços já, mercado movimentado no Coritiba, já pensando na próxima temporada, lembrando que o Campeonato Paranaense começa no dia 28 de fevereiro. E a gente vê as características aí dos reforços do Coritiba, todos jogadores com histórico longo aí, com ótimo número de partidas, né, na questão de quantidade, na última Série B do Campeonato Brasileiro. Então a diretoria do Coxa sabe que tem que montar o time pra Série B, que é quase impossível a manutenção na Série A. Primeiro dos reforços aí que tá chegando, volante Johnny Douglas. 23 anos, foi uma das poucas boas notícias do Paraná na última Série B. O Paraná foi rebaixado, mas o Johnny Douglas fez um bom papel. Não participou da reta final porque já tava sem contrato. Fez ao todo 31 jogos, 3 gols. É um jogador que se destacou principalmente no primeiro turno, quando o Paraná chegou a ser líder da competição. Ficou 12 rodadas no G4. Então Johnny Douglas tá chegando pra assinar com o Coritiba pra temporada 2021. Segundo reforço também vem da Série B. É o lateral direito e volante Val. Jogador de 23 anos que estava no Botafogo de Ribeirão Preto. Mais um time que acabou rebaixado na segundona, mas o Val teve um bom papel. Participou de 37 jogos, fez um gol. Então o Val é mais um reforço aí do Coxa. E um reforço pro ataque. Vagninho, experiente, 31 anos. Jogou por 4 anos na Coreia do Sul. Ultimamente estava no Guarani na Série B. Fez 28 jogos e 6 gols aí na campanha do Guarani. Vagninho, portanto, atacante é mais um reforço do Coxa. Johnny Douglas, Val e Vagninho. As contratações aí do Coritiba. Mercadão desse momento pro início da temporada. Que eu repito, a próxima começa com o Campeonato Paranaense em 28 de fevereiro. Volto com vocês. Beleza dela, a nova versão do De Lázaro. Estamos impressionados. Todos sorridentes, simpáticos. O que é isso? Paz e amor. Que beleza, total paz e amor. Falando em um belo dia para sorrir. Sorrindo com os olhos, com aquela máscara. Ele estava sorrindo por trás da máscara. O novo dela. Olha lá, está sorrindo. O novo De Lázaro, olha que bonito. O que aconteceu com vocês, ET? O que está acontecendo? Não estou entendendo. Ele falou que aproveitou o carnaval comigo, lindo dia. Você viu, é? Sem aglomerações? Cuidado. Muito bom, bacana, gostamos. Que não estão medindo a febre do De Lázaro lá na entrada, não é possível.